A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. A selva amazônica convida para a aventura, mas há muitos perigos na floresta densa. Quem vai ter coragem para desafiá-la? Foi bem perto daqui. Onde está o Luiz? Deve estar dormindo. O nosso não está aqui não, Chico. E a minha espigada não está pendurada no lugar de sempre. Vai ver que ele fez uma doideira? Mas o que é que está esperando então, Dideu? Vai lá ver. Eu já estou indo, mulher. Seu Luiz! Ei, golfe! Seu Luiz! O que é, seu Chico? Onde é que tu está, homem? Aqui, junto com o milhanal. Eu já estou indo ao seu encontro, seu Chico. Foi tu quem atirou, Luiz? Sim, senhor. Desculpe ter usado a sua arma se lhe pedir licença. Acordei e tive vontade de andar um pouco. Saindo sozinho, no escuro, foi loucura, moço. Tomei a liberdade de apanhar a espigada. E quando estava perto do milharal, ouvi guinchos e gritos de macacos. Esses danados são ariscos. Mas a tentação do milho verde é mais forte para eles. Mas não precisava gastar munição para espantar eles. Agora vamos subir que eu estou coando café. E a dorinha de Sá Justina. Tu viu o exagero de pintura que ela botou na cara? Parecia uma palhaça. Até quando vão ficar aí criticando as outras mulheres que estão na brincadeira, hein? Vamos tomar café e dormir, que são cinco horas da manhã, minha filha. Está certo, Beto. Nós vamos ter muito tempo para prosear, que hoje é domingo. Mas antes me diga, Isabel, o que o rapaz achou de ti, hein? Você, vergonha, não me conheceu logo. Ah, foi? Depois ficou admirado e disse que eu fiquei bonita. Só agora que eu fiquei sabendo que ele me achava feio, hein, criança. Pois agora tu te vingas que ele estava bondoso. Está fisgado e bem fisgado. Também falou do meu vestido. Disse que é lindo. Eu fiz uma coisa errada de Lourdes. Que foi que fizeste? Eu menti. Fiquei com vergonha de contar que o vestido não é meu, que tu me emprestou. Ah, mas se é só isso, descanse, que o vestido é teu. Meu? Sim, fique com ele, é um presente. Não posso aceitar, de Lourdes? É um vestido caro. Ah, ele ficou muito bonito em teu corpo. Podes guardá-lo. Assim não haverá perigo do rapaz te perguntar um dia pelo vestido. Ah, de Lourdes, tu és um anjo. Não creio. Seu Chico, só hoje eu vi o milharal de perto. Está realmente bonito, né? É, graças a Deus. Estou esperando uma boa colheita. Plantei 20 quilos. Deve ter gasto um bom dinheiro para a compra das sementes. É, nem tanto. O patrão me adiantou as sementes. Quando colher, eu pago ele com o próprio milho. E quanto espera colher? Eu estou calculando uns 2.500 quilos, mais ou menos. Mas é muito milho para uma família só, seu Chico. Mesmo pagando a cota do patrão, vai sobrar muito, né? Não sobra, não. Eu tenho um filho já casado e que trabalha em outra colocação. Ele este ano plantou arroz e me forneceu o sortimento para muito tempo, não sabe? Agora eu pago ele com milho e o que sobrar... Eu acredito que ainda sobra muito. Se Deus quiser. Da sobra a gente faz barganha com outros seringueiros. A gente combina, cada um planta uma coisa e assim a gente tem de quase tudo, sem precisar comprar. É, é uma ótima ideia esse trabalho em associação. Eu já trabalhei antes cortando seringa. Desanimei. Aí fui para a cidade, madei com os burros na água. Agora, quando chamaram o seringueiro de volta, eu fui ver como estava. Estava tudo diferente. Diferente como? Da primeira vez eu também plantava, mas plantava um pouco de tudo. E mal dava para a gente comer. Se sobrava, levava para o patrão e ele pagava. Mas nunca sobrava saldo. Estava sempre devendo. Agora não. A gente assinou um contrato com os homens do governo, os seringalistas. Gente do sindicato examinando tudo. O patrão tomou a responsabilidade da moradia até que a gente levantasse o tapiri. Mas não fiquemos nem um dia sem ter casa. Fizemos um mutirão. Ah. Foi trabalho e foi festância que deixou saudade. No contrato, o patrão se obrigou a dar terra para a gente plantar. E ainda tem muita terra para aproveitar. Bem, e se sobrar milho? Sim, porque duas toneladas e meia é muito, não? É, mas vai sobrar, se Deus quiser. O que sobrar, a gente bota num barracão chamado cooperativa. Nós mesmo que administramos. O rádio dá os preços do dia e a gente vende pelo preço certo. Isto começou com um tal de mineiro, sabe? Que começou aqui, seringueiro que nem eu. E preparou o terreno, plantou tudo sozinho? Não que eu tenha de cortar a seringa. Eu, mais dois meninos, mais taludinhos, fizemos roçado. E o plantio? Isso a Zefa e a Zabé cuidaram. As duas foram abrindo as covas com a inchada. Os curumim, que é assim que a gente chama os meninos pequenos, botavam as sementes. 25 dias depois, a família toda se reuniu e capinou. Mas, espera, vai estar chegando gente. E, por um jeito, não é daqui, não. Estamos apresentando Poronga Terçado e Coragem. Boa tarde, seu Chico. Boa tarde. Tarde, moço. Boa tarde. Acho que o senhor não está me reconhecendo. Eu sou filho do Romão, o Rafael. Nem eu podia te conhecer, moço. Tu saiu daqui ainda sem barba. E aí, está de bigode. Se chegue, vamos subir. Muito obrigado. Este é o Luiz. Um amigo. Prazer. Prazer. Eu creio que querem falar em particular. Não, nada disso, amigo. Nada disso. Eu vim para falar com a Isabel. A gente se encontrou ontem na brincadeira e... Ah, perdeu o tempo, viu? Perdeu a viagem, moço. E ela ainda não voltou, não. Perguntei-lhe se podia ver ela hoje à tarde. E ela me respondeu que se eu ainda não tinha esquecido de remar no zigarapé. Ela está na casa do patrão. Não sei a hora que vai voltar. Se quiser esperar. Não, senhor. Muito obrigado. Eu vou continuar remando até o barracão. Mas é importante o que precisa falar com ela. Não, 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 senhor. Bom, eu só vim trazer uma lembrancinha pra ela. Uma fivela pros cabelos. Eu trouxe umas do Rio Branco e o senhor fará o favor de entregar pra ela, né? Pode deixar, pode deixar. Mas se assente. Não, senhor. Muito obrigado. Eu volto pra casa e virei outro dia. Se me permitisse, seu Chico. E não hei de permitir, moço. Depois é meu amigo. Então, com licença. Recomende-me a dona Zefa, viu? Eu falo pra ela. Tu tava falando, era do filho mais moço do Romão. Pois é. Eu tomo, tomo corpo, hein? E vestido como um rapaz da cidade. Ele passou muito tempo trabalhando contigo, né? Lá em Rio Branco. Pois é. E veio procurar a Zabé. Pra quê? Falou que ontem dançou com ela e prometeu um presente. Hum, essa bobagem aí. Negócio pra botar na cabeça. Tu acha que foi só pro isso mesmo? Bom, o que ele disse, mulher. Mas pode ficar sabendo que a menina andou namorando. Tá na idade? Certo. Mas deve saber escolher. Tu tem alguma coisa contra o moço? Não. Só nem falei com ele. Mas veio da cidade. Não é gente como nós. Pode muito bem engabelar a menina. Ela ainda é muito pura. Não tem mais dado nenhuma. Não sei se vai dar assim bem, assim, casando com um homem diferente da gente. Vocês, mulher. A gente nem sequer sabe se existe a namoro. E tu tá pensando em casamento? Tá com pressa de se livrar da menina? Eu sou mãe. Eu tenho que pensar na felicidade dela. A Zabé ainda é uma criança. Olha, olha só quem fala. Na idade dela, tu já tava com o fio pendurado nos peitos. Olha, tome seu café, Isabel. Tá aí parado, olhando pra gente ontem. Não tava pensando nele, Dilute. Mas no meu pai. Será que ele não vai se zangar aqui? De eu não ter voltado assim pra casa ontem? Não, que eu vou te levar e digo que fomos nós que insistimos pra que tu passasse o domingo com a gente. É, e depois seu Chico sabe que eu sou responsável por ti. Acaba de tomar o teu café pra aproveitarmos antes que o sol esquente. Continua preocupada por quê, Isabel? A mãe vai me passar um carão porque eu tô fazendo a viagem com o vestido que tu me deu. Uma roupa dessa a gente guarda com todo carinho. Tu dizes que fui eu que exigi. Eu quero que tua mãe te veja tão bonita como estavas na brincadeira. Nossa, virgem! O que foi, Isabel? Só agora que eu me lembrei. Quando a gente tava dançando, o Rafa falou que ia me dar uma fivela muito bonita. Mas não sabia que eu ia ficar em tua casa. E se ele foi me procurar lá no Tapiri? Não haverá nada de mais. Um amigo de infância. Mesmo assim eu tenho medo. Se o pai desfeitiou ele... Por que iria desfeitiá-lo, Isabel? Ele sabe que tem uma filha moça e bonita. E deve estar preparado para ver os rapazes te rodeando. Será em dia sem linha ou... Falando sozinho, seu Luiz. Sasefa, a senhora acredita em fadas? Não me diga que a febre voltou. Se ter visão de uma princesa é febre... Mas que bobagem que tu tá dizendo? Ai, é a comadre Lourdes. E aquela morena linda que vem com ela, quem é, hein? É... Não, não pode ser. Que maluquice é essa, menina? Onde é que você arranjou esse vestido? Foi presente meu, comadre. E essa maluquinha usando seda numa bruta da segunda-feira? Arrepanha-se, Isabel. Olha, cuidado, pra não rasgar nesses fé de pau e do terreiro. Poxa. Sai, sai, chuteão, sai daqui. Aqui, assim. Tu também estás estranhando, hein, amigo? Que tal, mãe? Não tô bonita? Vai logo tirar esse vestido e drobe bem antes de ponhar no baú. Nada de pendurar. Sim, senhora. Vai aqui. Antes acumprimento o moço, sabe? Desculpa, seu Luiz. Como tá? Encantado com tanta beleza. Ah, tá querendo mangar comigo, é? Com licença. Bom dia, seu Luiz. Bom dia. É, estou contente por vê-lo melhor. Muito obrigado. Eu já estou curado. Obrigado pelo presente que deu pra menina, comadre. Eu fiz questão que ela viesse com o vestido para que a comadre visse como Isabelzinha ficou bonita. Hum, já imaginava que tivesse ficado bonita. Que ontem, né, um moço esteve aqui. Ah, já é? É, fui trazer uma lembrancinha pra ela. Mas não podia pensar que tivesse vestido com essa riqueza. A senhora está de parabéns, dona Zefa. Vi sua menina em trajes caseiros e achei bonita. Mas agora ela é linda. Alegro-me por ver que se entusiasmou. Beto me disse que o senhor lhe pareceu tão desanimado. E haverá alguém que não sinta o sangue correr mais depressa, vendo a chegada de uma mulher bonita? Desculpe-me, duas. Obrigada. Bem, comadre, tua filha está entregue, sã e salva. Que Deus lhe pague tanta bondade, viu, comadre? Então, moço, continua no taperei do Chico, né? Continua. E a comadre Zefa, quando foi comigo até a praia, me falou que ele já está recuperado, comendo bem, mas que não falou em partir. Isso está errado. Claro que está errado. Não só por aumentar a desperdia daquela pobre gente, mas também porque é um estranho. Já é tempo de cuidar da vida, gente. Ela me disse que todos trabalham e ele olha indiferente tudo aquilo. Fuma cigarros que pediu ao seu Chico para comprar. É, e sem dar dinheiro. Isso não pode continuar, de Lourdes. Olha, no sábado irei até lá e falarei firme com ele. Eu acho que faz muito bem. Afinal, a Isabel está lá, ela é jovem, e me confessou que achou a menina bonita. Quanta coisa pode acontecer se não botar um paradeiro nisso? Deixe por mim a conta, de Lourdes. A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu 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 Uma novela original de Amaral Urgeu